Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exalta através de nós. Em nome de Cristo, nós nos suplicamos, deixá-los reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como o colaborador de Cristo, nós nos exaltamos e não recebemos em vão a graça de Deus, pois Ele diz, no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri.